Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados. Desde a primeira hora o CDS foi contra este processo de relativização da fiscalização parlamentar da ação do Governo e, portanto, aquilo que agora acontece fruto de um veto do Presidente da República é o que em democracia se exige que aconteça. Ou seja, que quando há quem queira reduzir o papel do Parlamento, quando há quem queira reduzir a intervenção das oposições na fiscalização do Governo, deve, no equilíbrio de poderes, haver também quem, neste caso o Presidente da República, diga que obviamente esse não é o caminho certo, esse não é o caminho do aprofundamento da democracia. E, portanto, aquilo que nós esperávamos, sinceramente, depois do veto do Sr. Presidente da República, não era que o Partido Socialista viesse agora insistir num caminho que é claramente um caminho errado e que foi, pelo Sr. Presidente da República, assim considerado também. Nós estávamos à espera, não que insistissem naquilo que o Sr. Presidente da República votou, mas que interpretassem o veto do Sr. Presidente da República como uma necessidade também de recuarem naquilo que foi a alteração que fizeram ao Regimento da Assembleia da República e que não podia ter sido objeto de veto pelo Presidente da República. Ou seja, perceber que não só nos debates europeus, não só no direito de petição, também nos debates quinzenais deviam recuar e repor aquele que era o regime anterior. O Partido Socialista, ao fazer o que está a fazer, não só está a afrontar aquilo que foi o veto do Presidente da República, como está também a afrontar aquilo que mais fundamental tem uma democracia, que é este escrutínio parlamentar que devemos fazer. E, portanto, no caso concreto do que estamos aqui a discutir, dos debates europeus, dizer que não se debate conselho a conselho e que se debate duas vezes por semestre, que é mais ou menos a mesma coisa, é de um descaramento profundíssimo. É de um descaramento profundíssimo. Ou seja, é achar que para um país é exatamente igual discutir a agenda de um Conselho e a posição que o Governo de Portugal vai tomar relativamente a cada um dos pontos da agenda de um Conselho ou discutir o estado da arte da União. É exatamente a mesma coisa. Mas como é que pode ser a mesma coisa? Em cada Conselho discutem-se matérias importantíssimas em que é essencial saber qual é a posição de princípio do Governo de Portugal e é essencial que o Governo de Portugal, quando se vai pronunciar, saiba muito bem quais são as posições das diferentes forças políticas neste Parlamento. Não é debatendo debates sobre generalidades que nós conseguimos isso. É fazendo os debates concretos com a agenda dos Conselhos. E se queremos um caso prático de como falha este tipo de realidade, é vermos o que aconteceu esta semana com a alteração dos debates quinzenais para supostos debates temáticos. A relativização da importância do escrutínio, a relativização da interação de fiscalização concreta da ação do Governo torna o papel do Parlamento muito mais relativo. E nós estaremos sempre do lado daqueles que querem um papel mais profundo e mais intenso para o Parlamento e não para os que querem um papel mais relativo.